Ai, 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 vamos lá. Fer, bom dia. Lista de transmissão, será que é todo mundo que gosta de receber? Fico meio insegura de fazer e mandar pra pessoa, e a pessoa não gostar. Gente, relaxa, relaxa. Sabe por quê? Porque você tem que preparar o seu cliente pra participar desta lista, entendeu? Se você preparar do jeito que eu te ensino lá no curso, ó, a probabilidade dele falar assim, Ai, Fer, não tô afim de participar, não. Ou então, ai, Fer, tô de regime, não manda essas coisas pra mim, não. Por favor, é mínima. Tá bom? Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de ver coisa bonita, coisa boa e coisa barata, porque os bolos são baratos, tá bom? Então, se você preparar seu cliente direitinho, manda uma foto bem bonita, uma mensagem legal. Olha lá a mensagem, né, que tem lá no Telegram. Dá pra você tirar alguma coisa dali e falar que você vai divulgar os seus bolos, que não é um grupo, que é uma lista de transmissão, onde você não vai ficar incomodando, não vai ficar falando boa tarde, boa noite. Ou é legal o vídeo também, viu? Pode fazer vídeo. Oi, tudo bem? E tal, pega o celular. Oi, tudo bem? Aqui é a Fernanda e tal. Tô colocando você nessa lista de transmissão. Vou criar uma lista de transmissão. e o que tá escrito lá no canal do Telegram, tá bom? Gente, tem gente tocando campainha aqui na minha casa essa hora, vai vendo. E aí, daqui a pouco alguém vem atender, tá? Meu marido. Quem será? Quem? E aí, até esqueci o que eu ia falar, gente. O que eu tava falando? Do Telegram. Telegram? Telegram, 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 Telegram. Ah, esqueci. Hein? Do canal do Telegram. E que... Gente, eu esqueci. Buguei, 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 buguei. Ah, tá. Desculpa, meu Deus do céu. Isso é que eu faço, ó. Que você vai entrar pra... Que o seu cliente tá numa lista de transmissão. E que se ele não quiser participar daquela lista, que é só pra falar pra você... Oi? Que é só falar pra você que você retira o nome dele dessa lista. Gente, isso é muito fácil, tá? E se o seu cliente falar assim, Ai, Fernanda, ó, eu não quero participar e bababá, bababá. Gente, relaxa. Isso acontece. Tem coisas que você também não tá afim de participar. E daí? Tem coisas que você não tá afim de participar e só mantém naquele grupo ali pra não perder amizade, não é verdade? Pelo menos isso acontece comigo. Entendeu? Então é melhor você ser sincera do que você ficar ali por obrigação. E outra coisa, você só vai postar ali duas a três vezes por dia. Tá bom? Então, relaxa. Relaxa. Tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto